Como vocês adequaram as entregas de delivery? Beleza. Bom, normalmente a gente tem uma gelateria, sorveteria, que acontece que a gente produz um sorvete para degustar no momento, que depois temos também, lá também temos delivery, temos também pessoas que pegam um sorvete para levar para casa, mas é um sorvete pensado para ser comido dentro da loja, ou seja, sirvo, o pessoal sente e come. Então, esse tipo de sorvete tem um tipo de balançamento diferente de um sorvete para delivery, porque um sorvete para delivery é um sorvete que é consumido só em casa, ou seja, vai no freezer de casa, então não será consumido pelo cliente lá na loja, então é um sorvete que, digamos, tem que ficar uma temperatura de serviço mais perto do congelador de casa, por quê? Porque, repito, mesmo que a gente vende no dia a dia dentro da sorveteria, depois, però, que acontece? Que é um sorvete feito na sorveteria, a uma temperatura mais ou menos de menos dose de serviço, dentro do congelador de casa endurece. E, pensando no delivery, em vez, a gente fez o quê? Baixou essa temperatura de serviço, que ficava mais perto do congelador de casa, assim que o cliente que comprava o poche de sorvete chegava em casa, e, quando fica dentro do freezer, não endurecia muito, ou seja, endurecer tem que endurecer, não pode ficar cremoso naquela temperatura, mas não endurecia muito e o cliente, digamos que, era só tirar do congelador e, em dois, máximo, cinco minutos, já estava pronto para ser comido. É um pouco essa a diferença. Tchau, tchau.